Então, o que que tá acontecendo aqui? Prado! Quem que é o próximo? Encosta pra cá! Prado vs Japão! Oi, DJ Eder! Vamos lá, na sanidade, na sanidade! Solta o beat aí desse primeiro round! Na moral, e a mão pra cima! Tô de olho testado! Vamos abrir o olho! Eu quero ver geral com a mão pra cima! Eu confio vocês! Eu confio vocês! Levanta a mão, levanta a mão! Olha que da hora! Eu sei que eu gosto de fazer isso, tio! Ei! 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 Bata esse cara na leite! Ei! Bata esse cara na leite! Ei! Bata esse cara na leite! Ei! 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 Bata esse prado na leite! Ei! Bata esse japa na leite! Ei! Bata esse cara na leite! Ei! 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 Oh! Oh! Whoa! Ok! Eu já te trombei em outros lugares Já to ligado que você não desenrola Você troubo pra do na hora errada Eu achava melhor você colar outra hora Ontem eu te bati na final dos Cotriviques Ficou bravo e foi embora Agora tá jogando pelo time da casa Vai chorar doque agora? Quero saber o que que você vai dizer Pode você vai correr, vai matar ou vai morrer Eu não sei nem te dizer, vou escolher Eu prefiro te matar, eu prefiro me salvar Eu não vou pagar pra ver, eu não pago pra errar Vou aceitar, se quiser tenta pra ver Quero entender como fica, cê acha que você é zica Cê dobra a gente triplica, cê acha que cê tem a métrica Mas é feia esquisita É questão de dobrar Identifica triplicado na matemática Se cê vê, elevou o quadrado E fazendo rap, eu aprendi com a vida Melhor quadrado do flow do que uma quadrada na cinta E eu rimo na batida Até pra se entender, só rimar não me intimida Eu rimei com você e eu perdi a briga Mas foi contra você e contra a trinta na torcida Eu não quero mais saber Já vai ter que se fugir Se eu falar que eu acho que eu sou zica Não tô nada presa Não acho que eu sou zica Eu tenho certeza Se eu encontro fraco, eu sou midi o suficiente Pra mostrar que eu sou sensei Mas se eu encontro mais fraco, o que acha forte Eu mostro que eu sou rei Olha a pedra Barulho quem gostou das rimas de Prado É isso, tá ligado Barulho quem gostou das rimas de Japa Japa, mas é Nada está perdido Aí Japa Não começa E tudo que vai O Águia está maluco hoje, mano Aham Toma, 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 toma Caralho Eu vou bater Esse cara aqui Tem que ser, né, MC Ontem teve panela na norte Vai ter que assumir Cê tá falando que tem panela na norte Quero ver cê ganhar aqui Cê parece o time do São Paulo Nunca é o jogo Se sai do Morupim E na minha frente você vai ver que eu sou pronto pra adicionar Eu não vou subtrair, por isso que sua cara eu vou focar Sua panela foi muito forte, mas você vai ver que você não admitiu Você saiu da sua panela, que engraçado, pipoca sumiu Na minha frente você vai apanhar, eu sei que você tá aqui Só que depois desse jogo, infelizmente eu vou diminuir Eu poderia falar que ano que vem eu te espero no Nacional em BH O engraçado é que o comédia nunca chega lá Ele quer falar que o comédia nunca chegou lá, só uma vez o comédia tentou Já esse japinha ele acha que garante com uma linha, já foi duas vezes e ainda não ganhou Esse qual o cara, ele acha que ele desenrola Quer falar que ontem perdeu roubado na norte, não tinha sua plateia Ontem tinha jurado, e hoje quanto prato você tá jurado de morte E é desse jeito, não tem como você passar Você acha que é monstro, mas você não vai ganhar Porque um quadro veio pronto e pode assassinar Massacre da Serra Elétrica, vou te picotar Você acha que você é zica, você acha que é foda Você acha que agora, você me incomoda Você falou até que não estava que era sensei E pra quem era pra que sai na forte, você era rei Você acha que você é rei, você me mostra Tá ligado, tuta, que eu tenho uma contra a proposta Sem maldade, ainda é nóis Quando alguém se mostra rei, eu mostro que a plebe tem voz Vamos que vamos Rapaziada, não, 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 não É isso, vamos lá, pra lá de rima, certo? Aê, vamos que vamos Carulho, quem gostou das imãs de Jopa Certo, minha família Barulho, quem gostou das imãs de Prado É isso Barulho, quem gostou das imãs de Prado